Diversos motoristas que prestam serviços de transporte privado individual de passageiros na capital protestaram na avenida Jorge Teixeira e avenida Farquhar contra o projeto de lei 28 de 2017 do deputado federal Carlos Zaratini do PT de São Paulo que tem como objetivo regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros Os motoristas falam que tiveram dificuldades para conseguir liberação para fazer a carreata que para eles era apenas um protesto pacífico para reivindicar seus direitos Nós entramos com requerimento para que nós pudéssemos fazer uma carreata contra a PLC 028 onde querem bloquear os aplicativos de mobilidade urbana em todo o Brasil Então assim, nós entramos com documentos solicitando a liberação para que a gente pudesse fazer a carreata onde a Centran veio com a negativa ontem de não liberar a carreata e não deu nenhum motivo plausível para a gente, não deu nenhum documento por escrito para a gente dizendo por que não liberaria Tentei marcar uma reunião com o secretário ele agendou, mas não ligou, não marcou, não compareceu Então assim, estive hoje pela manhã na Petran para informar que nós iríamos fazer a carreata onde o capitão da área responsável falou o seguinte Se você for para a rua, você corre um sério risco de ter o seu carro apreendido e você ser preso junto E todos aqueles que estiverem participando poderão receber sanções penais Porque a Centran é que tem que liberar Se a Centran, como órgão do município, não liberou, vocês estão ilegais Então assim, estão cerçando o nosso direito de manifestação Uma manifestação pacífica onde não tem carro de sono Teríamos apenas veículos na rua desfilando Em estilo cortejo Até mesmo cortejo por uma questão que estão querendo matar, enterrar O nosso direito de trabalhar, o nosso direito de ganhar o nosso pão de cada dia Caso o projeto de lei seja aprovado pelo Senado As empresas que prestam esse tipo de serviço Serão regulamentadas pelo município Que farão não apenas o papel de fiscalização Como também cobrarão os tributos Caberá também à Prefeitura a exigência da contratação de seguros Contra acidentes e danos Além da inscrição do motorista como contribuinte do INSS O que poderá acontecer também caso haja aprovação do projeto É que os veículos passarão a usar placas vermelhas Tornando o serviço, que é uma atividade de natureza privada Semelhante à atividade dos taxistas O que para os empresários inviabiliza totalmente a existência do serviço E do funcionamento dos aplicativos Obrigado por assistir!